Parece que tem uma sexta-feira na sua quarta-feira aí, viu? Tá bem que eu parei de beber, velho. Segundo o cabelo é bom. Ao vivo. Alô, quem é? Com quem você quer falar? Não tem ninguém aqui com esse nome. Você se enganou, descou errado o telefone. Já te falei, não me procure mais. Alô, quem é? Não acredito que é você de novo. Tentando insistir, já é tarde, não é hora de ligar pra mim. O que é que você não me deixa em paz? Quer saber? Se você quer me ouvir, então eu vou falar. Quantas vezes te liguei pedindo pra voltar. Mas você não se importava com meu coração, coração. Quer saber? Você não sabe a metade do que eu passei. O que fez comigo eu não desejo pra ninguém. Pois só agora eu consegui me levantar do chão. Vá viver a sua vida. Vá seguir o seu caminho. Vá passar o que passei. Quando eu estava sozinho. Vá viver a sua vida. E entender o que é o amor. Vá sofrer o que sofri. Vá chorar o que chorei. Pra aprender a dar valor. Queria ver seus olhos. Só mais um momento. Depois de tanto tempo. O amor me trouxe aqui. Voltei trazendo sonhos. Você no pensamento. Na boca aquele beijo. Que eu nunca esqueci. Tive medo da saudade. Me escondi da solidão. Quantas vezes me peguei. Na verdade eu só tentei. Tirar você do coração. Mas cada dia eu te quero mais. E essa falta que você me faz. Fá doendo dentro do meu peito. Mas cada dia eu te quero mais. Nunca é tarde pra voltar atrás. Eu te amo. E não tem jeito. Eu te amo. Eu te amo. Te amo. E não tem jeito. Ei, mola. Segurei do aero costa. É, bravo. Eu te amo. 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 Eu te amo.